O menino brincava no quintal da casa onde vive com a família. Segundo o irmão mais velho, a criança tinha o costume de ficar próximo ao muro. Fiquei brincando aqui do lado da sombra, essas horas, a mãe dela possivelmente estava lavando roupa. Aí quando estava aqui, soube só a notícia que o muro caiu em cima dele. O muro tem dois metros e meio de altura, metade dele desabou. No momento da queda, a mãe do garoto estava dentro de casa. O funcionário de um depósito de material de construção que fica aqui atrás do muro fazia o trabalho com a máquina quando o muro caiu sobre a criança. O menino de dois anos e quatro meses ficou soterrado por cerca de três minutos. Dá só uma olhada na quantidade de areia e também aqui, olha, parte dos tijolos que foram para o chão. O próprio condutor da máquina e os funcionários da casa de material de construção ajudaram no socorro à criança. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram na casa, no bairro Pacaembu. Ela estava com escoriações no rosto, na testa, três escoriações na testa, no tórax e no membro inferior. Provavelmente a gente tem que assistir melhor aí de perto para ver se não há nenhum tipo de lesão interna. Então agora ela está sendo assistida pelo médico, vai ser conduzida provavelmente para o hospital escola, onde será assistido com mais detalhes aí a respeito do grau de saúde dela. Abalado, o funcionário da empresa de material de construção foi levado para casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dono do estabelecimento se comprometeu a prestar apoio à família. O Corpo de Bombeiros ainda fez um alerta por conta das condições em que o grande volume de areia estava acondicionado, já que não havia arrimo. Não há um muro de arrimo reforçando o muro para resistir a esse volume tão grande de areia encostado no muro. Então isso aí são coisas que precisam ser observadas antes de ser feito isso. É um depósito de areia, que precisa de uma máquina que vocês estão vendo, uma máquina grande para movimentar essa areia. Você vê que é um peso realmente muito grande, então o muro provavelmente não vai resistir. E é um muro que é colado na residência, onde tem crianças próximas. Então esses detalhes aí precisam ser observados antes de ser feito esse tipo de trabalho.